Noite igual Não brilhará Outra vez igual Dia de festa Sideral Anjos cantando Ela vai A ser o Cristo O Mestre Irmão Para mostrar Que no coração A vida Para Todo irmão Sem por Sem laça Sem distinção Te damos Graças O Mestre Irmão Nascer Entre nós A cada dia Que vem Junto com o sol Trazendo Paz Esperança De quem Outra noite Igual Noite Noite igual Que noite Que noite Que noite Que noite Que noite Se deram Anjos cantando Renato Nasceu Cristo O Mestre Irmão Para mostrar Que no coração Há um olhar Para todo igual Sem cor, sem graça Sem distinção Te damos graças Com o Mestre Irmão Nascer Entre nós A cada dia Que vem Junto com o sol Graças Graças Eu Paz Esperança Paz De Paz Paz Onde Da noite I Vão Do Vão 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 Obrigado.